É! Uou! 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 Essas iniciais ficaram bem iradas, Steven. Uou! Sou eu de pizza! Olha só! Sou eu de queijo! Que nojo! Kiki, tá tudo bem? Ai, minha perna! Que coisa era aquela? Vambora! Ele não vai parar! Eu resolvo isso. Steven, toma cuidado! Não se preocupe comigo. Tudo é possível quando você tem... Osso de foguete! Steven, você foi tão corajoso! Foi, né? Foi melhor do que Nat! Oi, cachorro-cóptero! Tchau, Kiki dos sonhos! Ah, beleza! Tchau, Steven dos sonhos! Steven dos sonhos! Nossa, tô louco pra contar pra Kiki. Só vim aqui te contar que eu tive um sonho muito louco com você ontem, Kiki. A Kiki dos sonhos era você? O Steven dos sonhos era você? Me... Me desculpa. Eu não queria entrar na sua mente. Eu... Não! Isso é demais! Não tá com raiva? Steven, eu sempre tenho esse sonho e eu sempre me afogo. Eu não tenho uma boa noite de sono há semanas! Segue fazer de novo? Oh! É claro! Eu adoraria ajudar! Até mais tarde! Nos seus sonhos! Boa! Eu sou um guerreiro dos sonhos! Oi, Kiki! Tá na hora de cortar o queijo! Olha! Ah, legal! Guerreiro dos sonhos! Guerreiro dos sonhos! Agora prepare-se para minha maior técnica de todas! Guerreiro dos sonhos! Guerreiro dos sonhos! Guerreiro dos sonhos! Ah! Ah! Aí vou eu! Ué! Vai, Kiki! Ah! Ah, não! Ah! 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 Ah!